E aí galera do YouTube, Augusto Andrade que viu mais um vídeo no canal, vamos aqui do mesmo de sempre, em ordem aqui, crescente, vou botar esse aqui, esse aqui, esse aqui, e esse aqui, que deu uma salvada né, tô esquecendo nada, não acho que não, beleza, então é isso aí, no PC é um pouquinho mais difícil que só tem uns 6, acho que o slot, ou já tinha falado também né, tá falando toda hora essa porcaria, não quero isso, Pô, eu tô viajando aqui agora Vou colocar um aqui embaixo ou aqui Vou colocar aqui embaixo primeiro Tá, já vinha um aqui no meio, quer ver só Não, que pareça não Eu só vou comprar esse dali, depois que eu fechar minhas linhas aqui, então, eu não vou me preocupar, o problema é que vem o dançarino Chamar os quatro amiguinhos pra dançar, pra bailar, aí que quebra a firma Eu tenho que torrar com o negocinho ali Então, você já sabe mais ou menos como é que eu faço aqui o negócio né Esse aqui tá distante, então Depois que eu fechar ali Pronto, deixa eu colocar aqui pra dar uma ajudada né Aí demora mais Pronto, peguei ali o negócio Pronto, peguei mais uma coisa ali Mais o que que é Nada, vou colocar aqui o negócio aqui Pronto, fechei, agora eu consigo Fechar aqui, na verdade não fiz no que eu falei né, mas Quando eu cheguei em play vocês entenderam Como é que eu faço aqui Como é que eu faço aqui Agora vem essa linha aqui Vou liberar espaço aqui, não, nesse aqui não Liberar espaço Beleza O problema é que Deixa eu ver só Fechar antes, beleza, fechei A gente poderia vir por ali A gente poderia vir por ali pelo túmulo Então É o que me arrebenta esse túmulo aqui Vou colocar um aqui Vou colocar aqui, beleza Tá vendo meu alquer Não, tirei errado Não, esse aqui não. Pronto. Pronto, consegui limpar aqui. Vou limpar essa dali. Pronto, vou colocar agora aqui. Pronto. Pronto. O que posso fazer aqui? Nada. Colocar um aqui. e colocar um aqui. Ih, rapaz, quase instantâneo. Baneiro, né. Tem uma cartinha aqui desse dos zumbis. Eu vou visitar você, sei que lá, na noite. Você já ouviu falar sobre sorvete de cérebro de zumbi, sei lá, mais ou menos isso daí, né. Inglês fino do fino.